Seja muito bem-vindo à mansão mais espetacular do Rio Grande do Sul à venda. Uma mansão magnífica, mobiliada e decorada na beira da marina, um condomínio com acesso à lagoa e ao mar, a menos de 2 km do mar. Essa mansão é espetacular, uma mansão de 18 milhões de reais e esse vídeo é especial para você. Vem comigo que você vai se surpreender com essa magnífica mansão que entrou à venda aqui no canal. Vamos lá ver detalhe por detalhe? Então vem comigo! Vem comigo! Olá, meu nome é Diego Rodrigues, seu corretor de imóveis do Rio Grande do Sul, quem sabe do Brasil. Gente, que mansão mais espetacular, borda infinita para a marina, você pode parar o seu barco, a sua lancha, o seu jet, nos fundos da sua casa, piscina aquecida com borda infinita. Olha esse espaço maravilhoso que a gente tem aqui, nós temos aqui vidro, olha que sensacional, você pode ver seus filhos nadando enquanto você faz um churrasco no espaço gourmet que eu vou te mostrar. Essa mansão é incrível, são 596 metros de área construída, 660 metros de terreno, 17 por 38 e olha só aonde você está. Você está no melhor condomínio do Rio Grande do Sul e eu vou arriscar e dizer o melhor condomínio do Brasil. Diz para mim aonde você pode ancorar o seu barco nos fundos da sua casa, a 1,5 km do mar, pegar o barco, navegar na lagoa com calada de 30 pés e detalhe, preço especial. Uma mansão dessa daqui, se nós fossemos colocar em outros estados, o valor dela ultrapassaria 50 milhões facilmente. Nós estamos falando de uma mansão magnífica por 18 milhões de reais, meu caro. Essa casa é sensacional. Esse vídeo é especial para você, eu quero que você venha comigo, nós vamos explorar esse imóvel dos sonhos. Ele tem adega, elevador, nós temos aqui, gente, coisas que você não vai ver em lugar nenhum. Vai deixando seu like, se inscreve no canal se não é inscrito e vamos conhecer essa maravilha. Antes de mostrar a fachada à frente, eu já comecei aqui na parte de trás e eu quero descer aqui para te mostrar. Olha só, gente, essa fachada linda que essa casa tem. Olha o que é isso aqui, olha essa arquitetura moderna aqui, meu caro. Diz para mim se isso aqui não é uma obra de arte, um sonho. Você tem que ver essa casa à noite, isso aqui é um espetáculo. É uma coisa do outro nível, a arquitetura dessa casa aqui. Olha isso aqui, gente, aqui a sua banheira de hidromassagem, tá? Aqui, aqui nós temos esse detalhe aqui, gente, que é o charme da piscina. Isso aqui, para você ficar sentado ali, dá para botar coisas aqui e também faz parte da arquitetura da casa. Madeira e aço, gente. Olha só, a verdade é tudo alumínio, que imita madeira. Então, nós temos aqui, tranquilamente, mais de 15 metros de piscina em concreto, com borda infinito, deck molhado e essa vista aqui para a marina, meu caro. Aonde você vai achar isso aqui? Perto do mar e poder andar na lagoa, poder pescar na frente da sua casa, fazer uma festa na ilha, meu caro. Você viu, deve ter visto alguns vídeos que o drone fez aqui. Aqui é um dos condomínios mais maravilhosos do Rio Grande do Sul. Eu gosto de chamar que aqui é a Malibu Brasileira. Não tem a Europa Brasileira Serra? Aqui é a Malibu Brasileira. Olha que mansão. Vocês estão prontos para explorar ela comigo? Então, vamos adentrar a sua casa dos sonhos, então. E eu quero te mostrar detalhe por detalhe dessa obra de arte do setor imobiliário aqui no Rio Grande do Sul. Eu risco a dizer que essa é uma das mansões mais incríveis à venda no Brasil. Pelo preço, pela condição de pagamento que é facilitada. Olha essa mesa aqui, olha essa vista aqui, meu caro. Vou sentar na sua cadeira aqui, baseada em fatos reais. Olha a vista que você vai ter. Tomando aqui uma bebida gelada no verão. O pôr do sol, maravilhoso. Borda infinita, piscina. Sabe o que está faltando? Você nadando ali, olha. Que dia maravilhoso que não vai ser, hein? Você, meu amigo jogador de futebol. Você, artista. Olha só, essa casa é para você. Você não precisa fazer nada nela. Nem sei para que lado que eu vou, olha só. Churrasqueira. Eu vou começar nesse cantinho aqui. A minha esquerda. Aqui a gente tem uma sala, uma das salas de estar aqui. Vou chamar sala de TV. Quatro poltronas em couro. Tem as notas, fabricante, tudo novinho, cheirinho de novo. Tem home cheat, ar-condicionado. Já está instalado aqui atrás do televisor, gente. Olha aquela pedra linda aqui. Que pedra que é essa aqui? Você sabe o nome? Olha só. Pedra. Que demais isso aqui, hein? Ó, todo equipamento está tudo ali. Nem dá para ver. Tem sistema de som. A casa tem automação também. Você conversa e ela abre, liga tudo. Não vou falar o nome. Senão ela vai se intrometer no nosso vídeo aqui. Aqui embaixo na descrição do vídeo tem todas as especificações da casa. Todas as tomadas são keypad, gente. Ó, só um toquezinho, levezinho. Abertura se persiana automatizada. Então aqui é uma sala de estar. Uma sala de TV, vamos dizer assim. Aqui nós temos uma sala de jantar. Antes de te mostrar a mesa. Olha aqui. Cristaleira mais linda. Olha o tamanho disso aqui. Quatro gavetas. Um, dois, três, quatro nível para você guardar suas taças de cristais aqui, meu caro. Mais esses nichos com decorações já prontinha para você. Aqui é a sua sala de jantar. Eu já vou te mostrar ali a mesa de bilhar. Antes eu quero te mostrar. Mas olha que lindo isso aqui, gente. Parece uma obra de arte. Diz para mim. Sensacional, né? Eu quero te mostrar aqui. Tem uma porta escondida aqui. Que é a lavanderia. Então, seja bem-vindo a sua lavanderia. Eu sei que você não está preocupado com a lavanderia, né? Mas eu tenho que te mostrar a casa. Faz parte do tour. Duas máquinas laviseca, junker, granitão de fora a fora aqui. Armários aqui, que é a parte de CD. Armários, armários, armários aqui embaixo. Aqui à direita, você acessa ao pátio na casa, à frente, que eu vou te mostrar à frente. Nós temos uma dispensa aqui, mais um dormitório de serviço, que eu já vou te mostrar. E aqui, no fundo, um banheiro de serviço. Um banheirinho de serviço. Aqui, acho que vai virar um daqueles quartos de jogar, né? Tipo, joga tudo aí. Depois a gente vai arrumando. Tipo assim. Deixa eu só te mostrar aqui, ó. Você fecha isso aqui. Olha só esse painel que é amadeirado. Ó. Sumiu a porta. Aqui à esquerda é o lavabo. Já vou te mostrar. Mas olha essa vista. Estou impressionado com essa vista que você tem aqui da sua casa. Diz pra mim. Vamos ser sinceros. Fala pra mim. Se essa vista aqui não é um cartão postal, todos os dias nos fundos da sua casa. Lindo demais, né? Vai ficar mais bonito ainda a sua família tirando férias aqui. A sua família morando aqui. As crianças pulando na piscina. Aquele churrasco maravilhoso. Aliás, a churrasqueira eu vou te mostrar. Tem algo extraordinário ali. Então, sala de jantar. Mesa 24512 lugares. Olha que linda essa mesa. Olha o detalhe do acabamento isso aqui, gente. Depois eu vou te passar o contato da arquiteta. O nome dela é Ednara Teixeira. Muitos procuram nos meus vídeos aqui, os arquitetos. Então, tá aí. Arquiteta renomadíssima no Rio Grande do Sul. Olha que linda essa vista. Nossa. Nem dá vontade de parar de fazer o vídeo aqui. No celular já é bom. Imagina você vindo pessoalmente. Aqui o lavabo. Olha esse lavabo aqui. Que demais. Sensacional. Essa pedra aqui, quem sabe o nome dela? Eu não acabei me esquecendo. Aqui o marfim. Olha só o detalhe aqui de espelho. Que demais. Olha esse espelho redondão aqui, gente. Maravilhoso. Mais detalhe aqui. E essa porta também é a mesma cor na parede. Ela some. Olha que da hora isso aqui, gente. Que mansão mais incrível. Então, mal dá pra ver as portas ali. Então, antes de ir pro living, eu quero agora explorar isso aqui. Aqui, a sua mesa de bilhar. Olha que sensacional. Linda demais. Eu vou fazer o que vocês estão pedindo pra eu fazer, tá? Vamos fazer aqui, já que é ao vivo. Vamos fazer algo que você vai querer fazer. Tô sabendo que você vai querer fazer. Então, eu vou fazer pra você aqui. Olha só. Vem cá. Deixa eu botar a câmera aqui. Vamos lá. Tá com o tempo aí? Dá licença pra mim dar a primeira tacada? Olha. Olha. Eu não sou bom na tacada, mas você pode dar a tacada certa. Em ligar pro corretor e buscar a chave dessa mansão. Incrível. Mesa de bilhar. Ainda você jogando no bilhar com seus amigos aqui, meu cara. Com essa vista sensacional, vai ser um dia especial ou não vai ser? Vai ser muito especial. Olha se bobear. Até o corretor joga com você. Aça carne. Comenta o que você gosta de comer. Assim que você fechar esse negócio, deixa a gastronomia gaúcha por minha conta, tá bom? Olha só. Então, aqui nós temos quase que uma cozinha industrial. Olha o tamanho disso aqui. Olha o tamanho dessa ilha. O fogão com top aqui. Um exaustor já instalado aqui, gente. Muito bom. Eu falei uma vez com o cliente. Ele falou que sempre bota uma distância mais alta do fogo. Não sei se facilita ou não. Isso aqui, gente. Acho que é Celestone com granito maravilhoso. Uma torre aqui, ó. Pra você botar o seu celular e carregar. Não consegui levantar. Mas ela levanta, tá? Ao vivo é assim. Mais uma bancada aqui. Olha suas cadeiras aqui, gente. Suas poltronas. Cara, que mansão dos sonhos. Aqui a gente tem uma chopeira. E também já tem espaço pra você colocar a sua freshener, sua chandon, ou a sua salton. Até o gelo tá aqui, gente, ó. Ó, pedra de gelo. Só que de plástico, né? Olha que lindo isso aqui, gente. Uma champanheira. A chopeira pra você aqui se divertir com seus amigos. Aqui é onde acontece a mágica, gente. Aqui nós temos uma churrasqueira padrão FIFA. Padrão Olimpíadas de Paris, vamos dizer assim, né? Olha só que da hora. Olha aqui a chapa, gente, ó. Novinha. Muito top aqui. Tem tipo também a grelha também. Tipo fazer uma parrilha, né? Uma pareja. Pode descer, subir. E tudo isso, meu caro, é automatizado. Olha, aqui tá os botãozinhos, ó. Você consegue ver? Tem que fazer um curso aqui pra aprender a pilotar a sua churrasqueira. E ela tem aquele problema clássico, tá? Essa churrasqueira não aceita carne segunda. É só janelão, costela, picanha, pra cima. Que casa demais. Agora que eu vi a da Voidweiser aqui, ó. A chopeira. Então, aqui, deixa eu passar pra você aqui pra esse lado. Olha só. Então, aqui é a parte da cozinha. Piso porcelanato, tá, gente? Lindo, polido. Ele tem 1,20m por 1,20m. Junta, seca. Nem dá pra ver as emendas das pedras. Aqui, gente, tem uma Venax pra você deixar as suas bebidas geladinhas. Granitão lá por trás. LED. Armário aqui. Armário lá em cima. Mais armário lá. Olha quanto espaço. Armário em toda volta. Torre quente. Com forno. Micro. Electromec. Cara, essa marca é uma marca premium. Aqui, a gente tem mais armários. Olha só que da hora aqui. Detalhe da lixeira. Hã? Duas. Mais duas embaixo. Separado. Certinho o lixo. Olha os gavetões. Novinho, 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 gente. Você vai ganhar uma faca se eu comprar essa casa aqui pra cortar carne. Pode ter certeza. Aqui mais um gavetão aqui também. Olha que casa dos sonhos. Olha a vista lá atrás, gente. Sensacional, né? Essa casa do proprietário estuda imóvel, tá? Aqui no Rio Grande do Sul. Já tem até purificador de água tá aqui instalado já pra você. Ele estuda um parcelamento. Estuda negociar o valor, tá? Arca 7 central também aqui nessa parte. Então, sala de TV, sala, cozinha, tá? Cozinha não. Sala de jantar ou sala de almoço. Você que prefere, tá? Sala do café pode ser também. Espaço gourmet, cozinha. Tudo junto aqui. E aqui um espaço do bilhar. Tudo isso aqui totalmente integrado. Nós temos um, dois, três, quatro, cinco ambientes lá fora. Seis, mais uma salinha lá fora a gente tem. Totalmente integrado e comunica diretamente com a sala de estar que é sensacional. Olha essa escada estilo Oscar Niemeyer, gente. Olha o que é essa escada aqui. Linda, maravilhosa, né? Toda revestida então de mármore também. Olha esses vidros em curva, meu cara. Isso aqui é demais. Isso aqui é uma mansão pra uma senhora que é artista. Que vem descendo, a gente faz aquele vídeo pra você. Com a senhora comprar a casa, descendo a escada. Você, meu amigo também. Homem, a gente faz você subindo, né? Você tem que subir pra buscar o dinheiro pra pagar. Ai, ai, tô brincando, gente. Tem que brincar. Tem que ser feliz. Onde há felicidade? Aí está Deus. Olha que demais. Esse living com o pé direito alto. Olha o tamanho dessa porta, meu cara. Temos um, dois, três, quatro, cinco metros, quatro e meio. No mínimo tem essa porta aqui. Isso aí passa um gigante correndo. Essa é a porta vencendo a vida. E daí a porta deu certo no meu negócio. Tipo assim, olha o tamanho. Gente, eu tenho um metro e setenta e oito, tá? Mais ou menos aqui. E olha só. Linda. Eu já vou te mostrar a fachada da frente. Olha essa sala de estar. Olha o que é esse sofá aqui, gente. O tamanho do tapete também. Nossa, tem tanta coisa, tanta informação linda aqui. Vamos explorar então aqui. Dá até medo de pisar aqui nesse tapete sem tirar os calçados, né? Mas o meu calçado tá limpo, tá? Não se preocupe. Olha a vista que você tem daqui. Vou vir aqui no cantinho. As venezianas aqui são todas automatizadas. As cortinas, na verdade. Olha esse lustre. O gesso, o LED. Demais isso aqui. Linda demais. Uma poltrona maravilhosa de leitura. Já tem aqui também pra você colocar o seu, a sua caneca de café. Uma mesinha de centro aqui. Olha só. Essa casa tem espanador, meu cara. Então, se tem espanador, essa é uma casa de gente bacana. E olha esse aqui é da gringa, hein? Top, hein? Linda demais. Lareira ecológica. Também tem possibilidade de ser lareira a lenha. Nós temos aqui também aquele bonequinho ali, que não é Alex, é outro, tá? Eu não vou falar o nome, senão ele vai se intrometer no vídeo. Lá no Instagram eu falo bastante com ele. Vai lá. Até se não segue, segue lá. Diego Corretor da Praia. Tem conteúdo exclusivo lá, que eu não posto aqui. Aliás, eu tô triste com você. Por que você não tá me seguindo no Instagram? Vai lá no Instagram, me segue lá, que vai ser conteúdo que você vai amar. Não é só sobre imóveis. Vai lá que você vai entender. Olha só, gente, que lindo. Na lareira tem aquele detalhe de espelho. Olha só. Eu até vou apertar um botão, que eu amo apertar o botão. Ó, aqui é o hall de entrada, aonde você vai entrar, dar de cara com esse parador aqui. E com um espelhão lindo, maravilhoso aqui, gente, ó. Eu vou apertar esse pontozinho aqui. Olha só. Olha que da hora, gente, isso aqui. Deixa eu virar a câmera pra você aqui. Ó, enquanto tá fechando aqui, eu vou te mostrar a fachada dessa casa. Vem comigo. Olha só essa fachada aqui, linda. Uma oliveira centenária aqui, na frente da sua casa. Essa aqui é uma das únicas das casas que tem garagem fechada pra dois carros, gente. Olha essa fachada aqui, que me disse que não é uma casa dos sonhos. Olha essa arquitetura contemporânea, moderna. Sabe? Não é porque eu sou gaúcho, mas você há de concordar comigo. Os gaúchos aqui estão na frente. Quando se fala em arquitetura a nível nacional. Tem uma palmeira gigante lá. Tem detalhe ali, gente, ó. Concreto aparente, LED, luz. Detalhezinho de ripado de madeira, de alumínio, vidro. Jardim maravilhoso. Fechei as cortinas da sua casa. Olha o tamanho dessa porta, meu cara. Quatro metros e meio de porta. Tá bom pra você? Mais uma vez, sentando pela porta da frente. Seja muito bem-vindo. A sua casa dos sonhos. Muito bem-vindo a sua casa dos sonhos aqui em Capão da Canoa, meu cara. Nós acabamos vendo aqui a área social. Agora eu quero te mostrar. Deixa eu só guardar o seu controle. Eu quero te mostrar que nós temos uma garagem pra dois carros. Já vamos explorar a outra parte aqui. Olha isso aqui, gente. A garagem fechada pra dois carros. Grande, espaçosa. Cabe duas caminhonetes aqui. Mais dois carros atrás. Dentro do seu terreno. E depois mais na frente do terreno. Dá pra colocar carro. Sem falar que esse condomínio, nós temos... Garagens de barco pra vender pra você. Nós temos duas ainda. As duas últimas, tá? Em torno de R$ 150 mil. Você tem uma garagem de mais ou menos 10 por 20, mais ou menos, tá? É o tamanho dela. Duzentos, duzentos e poucos metros, tá? E algumas outras menores. Deixa eu te mostrar que atrás de mim, nós temos um elevador. E eu vou te mostrar depois. Porque o elevador dá acesso à adega. Então, eu vou te mostrar depois. Aqui nós temos, próximo ao living, uma sala kids. Vamos botar assim, né? Uma sala kids. Tem uma mesinha onde o seu filho pode desenhar, pintar. Não tem quase nada eletrônico aqui, né, gente? Mas dá pra colocar. Não é muito saudável, mas dá. Dá pra encher isso aqui de colchão. Fazer... Olha que da hora aqui. Dá pra ele subir aqui. Lindo demais essa parte. Muito lindo, tá? Sensacional isso aqui. Até que as tomadas são quem pede também. E agora sim, vamos conhecer a adega. Você tá pronto? Vamos lá pro subsolo conhecer a adega. Enquanto isso, vai curtindo essa vista aqui. Linda, né? Ah, deixa eu dar um spoiler pra você. Essa é a nossa amiga Ednara Teixeira. Aperta Start aí. E entre em contato com ela. Se você disser que viu no canal Diego Corretor da Praia, Você vai ganhar um desconto. Ela faz projeto, tá, gente? Pra todo mundo. Só não executa no local. Ao vivasso, então, partindo pro subsolo conhecer a adega. Onde você vai guardar os seus melhores vinhos. E, aliás, você prefere vinho ou champanhe. Quando você comprar essa casa aqui. Ó, apertei aqui o subsolo. Vamos ver se tá descendo. Cara, nem senti o elevador descer. E ele já desceu. Muito devagarinho. Olha só, então. Seja bem-vindo à sua adega de vinho. Olha só, nós temos até uma musiquinha de fundo aqui, meu cara. Olha que sensacional isso aqui. Lindo, 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 lindo demais isso aqui. Olha que da hora. Casa extraordinária. Linda, 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 linda. Agora, eu quero voltar. Eu quero comentar pra vocês. Algo sensacional que a gente tem lá na suíte Master. Aqui cabe mais de mil adegas. Mais de mil garrafas de vinho. Eu não fiquei muito ali, gente. Vou explicar pra vocês o porquê. Porque pegou uma parte ali, aonde diz, onde tem um áudio, um som de uma música. E vamos pro segundo andar já. E a música, ela tem direito a autorais e ela corta o vídeo. O YouTube corta o vídeo. Não sei se não eu vou ter que cortar esse vídeo depois. Mas vamos lá. A minha ideia é não cortar nenhum pouco vídeo. É fazer um vídeo inteiro pra você. Um vídeo que você sente e gosta de ficar vendo. Mesmo que você talvez não tenha condição hoje. Mas quem sabe você não pode ter. Nada é impossível pra Deus. Porque sabe? Deus não te dá uma ideia. Você se torna o próximo milionário. Nada é impossível. Basta você querer e pedir. Só isso. Crer. Querendo e pedir. Que Ele pode dar pra você. Então seja bem-vindo ao segundo pavimento dessa casa incrível. Olha só. Já saí aqui em cima. E detalhe. Olha que vista desse living, hein? Lindo. Isso aqui é um quadro. Lá a escada. Então, gente. Toda em curva. Escada maravilhosa. E aqui atrás de mim, já vamos acessar a primeira suíte. Então, seja bem-vindo à sua suíte. Sua primeira suíte. Suíte casal. Tudo branquinho. Clean. Cabeceira estofada aqui, gente. Linda demais. De frente pra um televisor. Tem um LED lá que eu não achei. Como é que se liga? Aqui, à minha esquerda, espaço pra colocar o notebook. Armários. Mais armários. Nicho aqui. Olha a casa toda prontinha, gente. Olha que legal isso aqui. Que demais, né? Ó. Pega o avião e vê. Voa. Aliás, você pode nos chamar que a gente pode buscar você no aeroporto. Salgado Filho de Porto Aéreo ainda não tá funcionando. A gente busca você em Floripa, em Caxias, em Canoas. Aqui o banheiro. Olha que banheiro grande e espaçoso. E esse aqui é um banheiro de uma cuba só ainda. Olha só o box do chão ao teto também. Pra não ficar com vidro embaçado aqui. E essa é a sua primeira suíte. Vem cá que eu vou te mostrar mais detalhes. Olha que legal isso aqui. Aqui também granito, meu cara. Nossa, muito, muito, muito luxuoso o acabamento aqui. Que demais. Olha esse detalhe aqui, gente. Isso aqui é um papel de parede feito de reciclagem. Ele vem da Europa, tá? Vai tá aqui embaixo na descrição. Igual tem na Calo de 27 milhões. Ó, lá no final. Tá vendo? Lá no final do corredor. Passou um corretor lá, viu? Aqui. Mais uma suíte. Duas camas solteiro. Olha que legal essa cabeceira aqui, gente. Com LED atrás, arredondinha. Maravilhosa. LED também aqui. Eu faço toda essa volta. Quarto clean. Quarto todo branquinho. Espelho arredondado. Espelho, espelho. TV. Embutida no móvel arredondado. Espelho arredondado. Com LED a nível de touch. Eu sou doido por um botão. Aí. Acendeu. Aqui então, guarda-roupa três portas. Espelhado também. Vai até o teto. Tem muito espaço. Lá em cima tem mais espaço pra você guardar. Aqui o banheiro dessa suíte. Olha que lindo. Olha esse espelho. Espelho, espelho meu. Tem alguém que não tá seguindo eu? Ó, viu? Ele disse. Tem você. Bota se inscrever. Segue aí. E vamos curtir essa casa maravilhosa. Comenta pra mim qual é a nota que você dá. Se é a melhor casa aqui do canal ou não. Olha esse nicho com LED. Chuveira, gás instalado já. O box até o teto também. Casa demais. Casa é sensacional. Casa incrível. Duas suítes nós acessamos aqui. Olha essa vista aqui de cima, gente. Linda, né? Eu fiz um vídeo da casa de 27 milhões ao dia. Eu tinha gravado ela à noite. E eu fiz com uma outra câmera. Eu gostaria que você fosse lá e desse uma nota pra mim se aquela câmera você aprova ou não. Aqui então, seja bem-vindo a sua terceira suíte. Suíte linda. Maravilhosa. Olha essa pegada aqui, gente. A mais indiana. Só que as palinhas indiana que falam, né? Normalmente coloca-se em armários, guarda-roupa. Aqui foi colocado aqui. Ficou da hora. Uma mandalinha de madeira. Uma cor verde mais escura. A arquiteta aqui tá de parabéns. Tá de parabéns. É uma das arquitetas do litoral mais conhecida. Aqui mais renomada também. Se você quer fazer um projeto. Se você quer comprar algum móvel daqui. Quer saber qual a empresa que fez. Quer comprar um projeto arquitetônico. Entre em contato que nós vamos resolver tudo isso pra você. Ó, mais um espelhinho. Sou doido pelo botão. Apertei um botãozinho. E ligou o espelho com LED. Olha esses armários aqui, gente. Vidro e espelho. Ele é uma sapateira. Onde você pode sentar e colocar o seu calçado já. Aqui o banheiro, gente. Olha que bem diferente o banheiro. Tem uma pegada também mais minimalista assim, né? Olha que da hora. E o cheirinho que tá aqui você não tem noção. Olha só. Que cheirinho da hora. Cheirinho de casa top. Cheirinho de mansão. Olha só. Que lindo essa suíte. Linda essa suíte, né? Agora vem cá que eu vou te mostrar. Vimos três. E agora nós temos duas suítes virada para a marina. Qual que nós vamos ir? Nessa. Que é a Master. Eu vou te mostrar. Vem cá comigo que eu vou te mostrar essa aqui. Que é tão linda quanto. Olha só. Lindo esse quadro de trigo já na entrada aqui. Olha só o que tem lá atrás, gente. O pôr do sol na marina. Sensacional. Cabeceira gigante estofada. Olha que detalhe aqui. Tem uns brilhos aqui, gente. Olha esse tecido. Que é importado. Aqui a vista que você vai ter quando você acordar domingo de tarde. Depois do churrasco. Você vai ter essa vista aqui linda. E daqui um pouco você tá deitado aqui. E vê uma tainha pular lá no meio da lagoa. Exatamente. As tainhas pulam. Os peixes pulam lá no meio. E normalmente quando eu venho mostrar uma casa. Os peixes pulam. As baleias aparecem. Acontece de tudo, gente. A gente tem muita sorte pra mostrar. E pior que as vezes o cliente ainda não compra, sabia? O peixe ainda pula. E a pessoa não compra. Tô brincando. Vem cá. Olha só. O banheiro dessa quarta suíte aqui. Tá, gente? Olha que lindo. Também. Porcelanataria em todo ele, ó. Que demais isso aqui. Nicho com LED. O box também é teto-fão. Olha que legal. Esse ripado aqui, gente. Ele faz umas curvas. Aqui ele sobe. O vidro arredondado. O vidro... O espelho gota, né? Lindo demais isso aqui. Aqui, então, é a sua suíte dos sonhos, meu cara. Olha só. O espelhão lindo aqui. Então, eu vou abrir esse armário aqui pra você. Olha só. Já serve esse armário pra ti? Olha a vista, então, que nós temos aqui dessa suíte incrível. Um lustre bem diferenciado. Você consegue me ver ali no lustre, ó? Deixa um like. Se inscreve no canal. Aqui também é automatizado. Abertura PVC preta. Olha que pôr do sol mais lindo, gente. Olha o sol se pondo lá. Demais, né? Lindo, lindo, lindo demais. Dá vontade de ficar aqui sentado pensando na vida. Como é que eu faço pra comprar uma casa dessa? Olha só, gente. Que terraço mais lindo aqui, gente, ó. Que terraço sensacional. Eu quero te mostrar o terraço de lá. Da suíte master. Então, aguenta aí. Vem comigo. Nós já vamos conhecer a sua suíte master aqui em Capão da Canoa. Vem cá. Vamos lá. Então, eu amo dizer essa frase pra você. Espero que você goste. Seja muito bem-vindo à sua suíte master aqui em Capão da Canoa. Nós vamos correndo lá pra sacada, que eu quero te mostrar o finalzinho do pôr do sol. Depois nós vamos explorar essa suíte, que é uma suíte dos sonhos aqui, meu cara. Todas as aberturas, elas têm tela anti-mosquitos. São da marca Host. Uma marca renomada aqui no litoral. Grande Porto Alegre. Olha só a vista que você tem. Diz que não é um cartão postal aqui, gente. Até eu vou sair aqui na rua. Olha essa vista. Olha essas ripinhas aqui. Elas imitam madeira, tá, gente? Elas não são de madeira. Olha o detalhe. Alumínio. Isso aqui é pra sempre. Aqui a gente tem uma floreira pra quebrar, assim, o concreto. Só a piscina com borna infinita. Marina tá ali. Você pode ter uma lancha até 30 pés, tá, gente? Aqui você pode navegar pela lagoa, que é imensa. A lagoa liga com mais 30 lagoas, inclusive liga o mar. Em 50 minutos, uma hora, dependendo do seu motor, você já está no mar. E aqui o condomínio fica a 2 quilômetros, nem isso, de um mega hipermercado. Do lado também da Havan. Não é propaganda, é porque tem muita facilidade. E um dos pôr do sol mais lindos do Rio Grande do Sul é aqui na praia. Por quê, Diego? Porque aqui atrás da marinha tem a lagoa. Atrás da lagoa tem as montanhas, a serra. Você consegue ver lá as montanhas? Então, você tá na praia, tem um pôr do sol na lagoa, atrás das montanhas. Olha que sensacional isso, gente. É um dos pôr do sol mais lindos mesmo, aqui do Rio Grande do Sul. Sou arriscado de dizer porque é o mais lindo, porque é onde eu trabalho, é onde eu moro, né? Na verdade, esse ano até eu tô morando na serra. A nossa empresa continua aqui. Continuamos o trabalho por aqui. E eu quero perguntar pra você. Vista pro vale nas montanhas ou vista pra marina na praia? Vista pro vale na serra ou vista pra marina na praia? Qual você prefere? Que dia mais lindo, que pôr do sol sensacional. Mas vamos lá, eu tenho que terminar esse vídeo. Vamos mostrar essa suíte. Como é que você vai mandar o pix daí se não ver o seu suíte, né? Então vamos lá. Aqui uma cama de casal linda, cabeceira estofada. Com detalhe aqui do lado também, ó. Se você que é arquiteto, tem um nome certo pra isso. Não sei se eu puder me ajudar. Ó, cabeceira linda, estofada. Espelho, espelho aqui. Detalhe de espelho aqui também, tá, gente? Linda demais. Televisor já tá instalado. Olha essa estante. Porque parece uma estante no seu quarto. Lindo demais. Olha, eu tô curioso pra eu tocar nisso aqui, gente. Será que não dá choque? Olha que da hora. Lindo, hein? Olha isso aqui, é diferente. Será que isso aqui é trigo? Lindo demais. Armários aqui embaixo. Tem um espaço ali embaixo também com fita de LED. Cara, é uma obra de arte essa casa aqui. Muito linda. Olha aqui esse papel de parede. Aqui do lado da cabeceira tem mais espaço aqui, meu caro. Olha só que demais isso. Mais gavetas ali. Quatro gavetas. Mais nichos aqui. Lindo demais. Mas se o seu problema de morar em Capão da Canoa era porque não achava uma casa com espaço pra roupa, então vou lá, meu cara. Vamos contar comigo. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove portas de guarda-roupa aqui pra você. Vou abrir uma aqui pra você ver. Olha só o espaço com LED por dentro, meu caro. Sensor cabideiro. Linda demais. Linda, linda, linda. É um closet aqui integrado à sua sala de banho que eu já vou te mostrar. Aqui tem um camarim com espelho, até a poltrona pra você. Aqui você pode guardar suas joias também, ó. Olha que demais. Ó. Botãozinho. Uau. Meu dedo coça por um botãozinho. E aqui é a sua sala de banho. Olha que linda é a sua sala de banho. Cuba do casal, cuba dupla, espelho, lustre no meio, detalhe de ouro aqui do lado, tá, gente? De filete de ouro. É filete isso aqui. O vidro aqui é aquele gold, tá? Detalhezinho aqui. Olha que da hora. Que alumínio. Olha que suíte sensacional. Achei um outro botão aqui, gente, ó. Vamos lá. Olha lá. Vamos ver o que vai aparecer lá. O fundo da banheira. Vamos ver. Vamos dar aqui um zoomzinho. A Marina. Tomando banho na banheira de hidromassagem com vista pra Marina, meu cara. Olha que demais isso aqui. Uma banheira linda, sensacional. Um cheirinho maravilhoso tá aqui. Olha os metalons aqui quebrando, assim, um pouco, assim, o ambiente. Abertura PVC. Tela de mosquito pra deixar sempre aberto no verão. Isso aqui, meu cara, ó. É uma planta de verdade. Olha que linda. Bem cuidada. Demais, demais, demais. Olha esse box aqui, meu cara. Um box gigante com vidro, teto, chão. Chuveiro estilo cascata com LED lá. Todo rebaixado em gesso. Um nicho gigante lá. Deixa eu te mostrar. Esse box aqui é gigante. Olha o tamanho desse box. Lindo demais. E eu achei legal, assim, tudo fechado. Não fica embaçado os espelhos, né? Lindo demais. Tem um exaustor lá. Aqui é a parte, então, do sanitário. E agora eu quero finalizar esse vídeo lá embaixo, te mostrando mais um pouco do pôr do sol, a vista na marina. Mas, vem cá. O sol já tá se põe atrás das montanhas. Olha que vista maravilhosa aqui, meu cara. Olha as cores do céu. Azul, branco, laranja, amarelo. Lindo demais. E agora, vamos lá, que eu vou descer pela escada, pra você sentir a sensação de como é descer uma escada, uma casa desse nível. Como é descer a sua escada dos sonhos aqui. Então, vamos lá. Olha o que é essa escada, meu cara. Que casa maravilhosa. Que casa magnífica. Agora eu quero pedir pra você se inscrever no canal, deixar aquele like, comentar pra mim se você prefere beira de lago ou beira de montanha pro vale. E detalhe, gente, se você gostou, se inscreva, porque dá trabalho fazer esses vídeos. E se você tem interesse nessa casa, tem o link de contato aqui embaixo. Entre em contato. Nós temos essa e outras casas sensacionais. Qualquer preço que você estiver procurando imóvel no litoral, na Serra, entre em contato. Quero finalizar esse vídeo aqui na Borda Infinita. Com esse detalhe aqui, gente, ó. Olha só. Que demais isso aqui. Pra mim, se não é lindo isso aqui. Meu cara, se você tem interesse, entre em contato. Se você é novo por aqui, meu nome é Diego Rodrigues. E se você está procurando uma casa, no condomínio Velas da Marina, algum condomínio do litoral, algum condomínio de gramada, Serra Gaúcha. Entre em contato com a gente. É o maior prazer em buscar o imóvel pra sua família, tá bom? Quero te agradecer por ter visto o vídeo até aqui. Muito obrigado. Deus abençoe seu dia, sua semana. Te dê muita saúde, te dê muita paz. Que você tenha sabedoria. Ele te dê uma ideia e você se torna o mais novo milionário. Aí, você não vai esquecer dessa imagem. Que esse vídeo, que essa imagem, te inspire a vencer na vida. Te inspire a conquistar as coisas, tá bom? Esse é o meu desejo. E que você realize o sonho da casa própria, se não tem. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo. Um abraço do seu amigo, Diego Rodrigues. Até mais. Tchau, gente. Tchau, gente.